Jesus não se encaixaria nas nossas regras de civilidade. Nós somos civilizados demais para lidar com Jesus. Ele olhou para Pedro e deu uma resposta simples, tranquila e humilde. Jesus olhou para Pedro com todo amor, com toda paciência e disse assim, para trás de mim, Satanás. Nossa, isso é amor? É o próprio amor encarnado. A resposta é simples, saia da minha frente, capeta. Você é, para mim, uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Foi Jesus que disse. Então, vai lá, vai lá. Você percebeu que Jesus está arrependendo Pedro por se assemelhar a Satanás? Por pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus? Missionário Priscila do Carmo, perceba, para trás de mim, Satanás. Lembre-se, porque você não cogita nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Satanismo e humanismo em Pedrão. Tirando a cruz de Jesus, enaltecendo os sentimentos humanos, Jesus o compara a Satanás. Pensar nas coisas dos homens é humanismo. Deixar o diabo falar na sua boca é satanismo. Jesus colocou humanismo e satanismo no mesmo nível.